Nesse vídeo eu irei trazer para vocês duas informações importantíssimas nesse mês de maio. A primeira é a respeito do mercado pago que continua surpreendendo seus clientes de forma totalmente positiva. E a outra também é a respeito do cartão de crédito Nubank. Então, antes de começar, já deixa aqui abaixo seu like, se inscreva em nosso canal e ative o sino de notificações para não perder os próximos vídeos. E se você não conhece o nosso grupo de WhatsApp, vou deixar na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado o link para você participar em 3G conosco e tirar suas dúvidas a respeito de cartões, empréstimos e contas digitais. Fala pessoal, o Silvio aqui chegando, sejam todos bem-vindos para mais um vídeo aqui do nosso canal. Galera, e hoje sem muita enrolação, sem muita perca de tempo, já vou falar aqui a respeito do mercado pago que tem surpreendido seus clientes de forma positiva. Até clientes aí com nome em restrição estão conseguindo aprovação no cartão de crédito do mercado pago e também no empréstimo pessoal. Então, se liga só aí galera na tela. A notificação aí dessa nossa inscrita que fala o seguinte, me deu R$100 e já está em R$500 em apenas 3 meses e ontem me deu um empréstimo de R$900. Então, está aí essa inscrita do nosso canal que foi surpreendida ontem de forma positiva com o aumento de limite no mercado pago. Então, o mercado pago está sim surpreendendo, não apenas ela, mas vários e vários clientes aí nesse final de abril para o início de maio, tá bom? E o nosso próximo print é da nossa amiga Marli Souza, que falou o seguinte a respeito aí do mercado crédito. O meu liberou R$50, depois de um mês, liberou um cartão de crédito de R$1.300 e mais R$130 de limite adicional e R$800 de empréstimo pessoal e R$500 para o meu negócio e R$300 de dinheiro expresso. Então, está aí meus amigos, nossa amiga Marli também foi surpreendida com vários limites de crédito aí na conta digital do mercado pago, tá? Então, corre se você tem sua conta, já vai lá conferindo as notificações, vai movimentando também, pois você pode ser surpreendido sim nos próximos dias de forma positiva com a função crédito no cartão e também com a liberação das linhas de crédito do mercado pago. Bom galera, para fechar com chave de ouro esse vídeo, quero falar a respeito da Nubank, né? Que tem surpreendido aí nos últimos meses vários e vários clientes com a aprovação do cartão de crédito através do e-mail. É isso mesmo. Como vocês podem ver na tela, a nossa amiga Linda Elvânia Santos falou o seguinte, eu também recebi a aprovação do meu cartão Nubank por e-mail. Então, não apenas ela, tá galera, mas várias e várias pessoas estão recebendo a aprovação no cartão de crédito da Nubank através do e-mail, né? Basicamente, o cliente recebe a notificação, vai lá, baixa o aplicativo, né? Cria a conta e logo após alguns dias é liberado aí por análise a função crédito no cartão da Nubank, tá? Então, acredito que vale super a pena você começar um relacionamento com a conta da Nubank, tá? Então, vou deixando aqui essas duas dicas no vídeo de hoje. A primeira é referente à liberação do limite no mercado pago e a outra é referente à liberação do cartão de crédito através de notificação por e-mail. E antes de finalizar esse vídeo, quero saber se você recebeu aumento de limite em alguma das linhas de crédito do mercado pago. E a respeito da Nubank, você conseguiu a função crédito por e-mail? Conseguiu aumento de limite? Deixe aqui nos comentários, tá? Lembrando que o seu comentário é de grande importância para a nossa comunidade. Um forte abraço e a gente se vê no próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho